Olá pessoal, como é que vocês Estão? Aqui é a Júlia Araújo Estou um pouco sumida aqui do canal E hoje eu estou aqui Voltando com essa série de gravações Com a nossa série Como Tocar Que é aquela série que é Voltada para você, que é um iniciante Um aprendiz no violão e quer aprender A tocar suas músicas favoritas no violão De uma maneira mais simplificada Então, se esse É o teu objetivo, se é esse tipo de canal que você Está procurando, você está no lugar certo Então já bota um joinha aí Nesse vídeo, já se inscreve nesse canal Para você não perder esse tipo de conteúdo A nossa aula de hoje É a música Cigarette Daydreams Da banda Caged Elephant Essa música foi um pedido Do meu amigo Dipsen Do Giroto Gil e do Mike Então, muito obrigada aí pessoal Pela sugestão de vocês Se vocês quiserem aprender alguma outra música Pessoal, enche esse vídeo aqui de comentários Para eu poder saber qual é a música Que você quer aprender Tocar no violão E aí eu trago a versão mais simplificada possível Para você E se você quer saber qual é a versão Que eu estou te ensinando Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo Onde eu toquei essa música completa no violão E aí se você gostar Você segue assistindo esse vídeo aqui E aprende a fazer também Então é isso Chega de enrolação e vamos para a nossa aula de hoje E essa música está bastante fácil Essa música está no tom de Ré maior Você vai precisar conhecer o acorde de Ré maior Sol Lá Ré com sétima maior Mi menor Si menor Que tem pestana Então caso você queira substituir esse acorde Por esse daqui Também dá Tá? Mas lembre-se de abafar Essas cordas mais graves Com o dedão Se possível E aí Para não sair um som muito estranho Tipo isso Né? Aí você faz assim Para poder focar mais Nas cordas agudas E por último Tem também aí O Fá sustenido Né? Que aí você pode substituir Se quiser, né? Pelo Fá sustenido Com sétima maior Né? Que seria esse acorde aqui Ó Lembrando que Como o nosso canal Ele é voltado para iniciantes Né? Eu sempre busco Substituir aqui As pestanas Tá? Eu vou mostrar para você também O ritmo Que você vai poder fazer Durante toda essa música Tá? É claro que Em alguns momentos Vai ter algumas alterações Né? Eu vou colocar algumas vezes Algumas alteradas Aí no ritmo Né? Tanto para encaixar Na batida Né? Da música Quanto também Para dar um pouquinho Mais de emoção E você não ficar fazendo Sempre a mesma coisa Mas o ritmo padrão Né? Dessa música Será esse daqui Ó Então a gente vai ter A parte da introdução A primeira parte dos versos A segunda parte dos versos Vamos ter Vamos ter um pré-refrão Vamos ter o refrão E também uma ponte Né? Que a gente vai ter lá Para o último refrão E tem também a finalização Da música Né? Que a gente vai fazer Um ritmo cortado Para poder terminar Então vamos lá pessoal Aí na introdução Vocês vão fazer Os seguintes acordes Ré Ré com sétimo maior Mi menor Sol Lá E aí volto para o Ré Tá? E aí Nesse primeiro Ré E Ré com sétimo maior Ao invés de a gente Fazer o ritmo padrão Quero fazer um pouco Mais parecido Com a música original Que ficou tipo isso daqui Ó Mais um detalhe aqui pessoal Estou percebendo Que toda hora Estou fazendo Lá com quinta É que eu acho O som dele Mais bonito Do que o Lá Tá? Então se você também Quiser substituir Pelo Lá com quinta Você pode ficar à vontade E aí Quando você terminar De fazer a introdução A gente vai cair Lá na parte Na primeira parte Dos versos Né? Que é quando ele falar Did you stand there All alone Então a gente vai fazer Vai continuar fazendo Essa progressão Tá? Ré Ré com sétimo maior Mi menor Sol Lá Ré Só que agora Eu vou fazer o ritmo padrão Em todos esses acordes Né? Menos é claro No Sol E no Lá Porque eles são acordes De passagem Né? Então vai permanecer Sendo baixo Baixo e cima Tá? E nos outros Ritmo padrão Então Olha lá Sol Lá Entendeu? E aí nessa parte Do You say Look away A segunda parte É a segunda parte Dos versos Tá? Por quê? Porque agora vai ter Uma alteração Naquela progressão Que a gente estava fazendo Agora você vai Substituir o Mi menor Pelo Si menor Então vai ficar Ré Ré com sétimo maior Si menor Sol Lá Ré Beleza? Mas permanece Fazendo o mesmo ritmo Que você fez Na primeira parte Tá? E aí quando você entrar E aí quando você entrar nessa parte Do pré-refrando Né? Agora você vai fazer Ré Ré com sétimo maior Si menor Si menor Mi menor E aí volta pro Si menor Pra poder entrar Nos versos Então aí nesses acordes É só você fazer Ritmo padrão Mesmo Tá? High behind That baby face Tu 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 You can Tá? E agora a gente vai entrar Finalmente aí na parte Do refrão Né? You can drive all night Então nessas duas frases A gente vai fazer A seguinte progressão De acordes Si menor Ré Sol Fá sustenido Si menor Tá? E aí você vai repetir Isso aí duas vezes Nesse refrão Tá bom? Pessoal Vocês podem perceber Que nesse refrão Eu fiz somente Aquele ritmo padrão Tá? Só que na minha versão No primeiro Fá sustenido Eu altero O ritmo dele You can drive All night Looking for the answers In the pouring rain Né? Então o fastidio Vai ficar isso aqui E agora a gente vai entrar Naquela parte instrumental Imitando a introdução Do verso Funny how It seems like yesterday Primeira parte Desse segundo verso Agora quando a gente Falar Cigarette They dream You were only 17 Satisfied With a mean streak Nearly brought me To my knees Aí você tá na segunda Parte do segundo verso Aí de novo Ele vai fazer O Tu 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 Né? Que é o nosso Pré refrão De novo Ele vai entrar No refrão Né? You can drive all night Beleza Só que agora Ele vai incluir Novas frases Né? Que é aquela parte Do If we can find a reason A reason to change Looking for the answer Né? E nessa parte Ele vai seguir fazendo Os mesmos acordes Que ele faz No refrão Não vai mudar Tá? Você vai permanecer Fazendo aquela progressão Si menor Ré Sol Faço Xenido Si menor Tá? E aí chegou nesse Pouring rain O que vai acontecer? Agora vai ter uma ponte Então você não pode Sair do faço Xenido E cair no Si menor De novo Não tem como Né? Agora você vai parar Standing in the pouring rain Tu 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 Então nesse Tu 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 Que vai vir agora É um Tu 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 Diferente Então por favor Tá gente? Toda essa parte Desse tu tu Vai ser essa progressão Mi menor Lá Mi menor Ré Depois Mi menor Lá Mi menor Si menor Sol Lá E aí vai ficar assim Standing in the pouring rain Tu 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 muito rápida para o Sol. Então, por isso que eu faço cima-cima. Então, ficou isso aqui. Dois. Ou seja, duas vezes o ritmo padrão aqui no Lá. Pessoal, nessa partezinha daquela ponte, né? Cara, treina muito essa passagem aqui, porque é uma passagem que é difícil. Então, treina bem devagar, até você pegar segurança. Conseguiu pegar segurança, aí sim você vai lá e aumenta para a velocidade que você quer cantar. Isso em qualquer passagem de acorde que você tiver dificuldade. Sempre volta no trecho que você tem mais dificuldade. Então, pessoal, quando a gente vai lá para o final, ele continua cantando a parte do refrão, né? Que é Aí agora tem a última frase, que é Aí tem aquela pausa, né? Aquela parada brusca no final. E aí dá para a gente fazer isso no violão também, tá? Então é Agora O que eu fiz aqui? Não faço sustenido, né? Eu faço Só fiz um baixo, baixo e cima Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a aula da Cigarette Daydream. Se você gostou, cara, e não deu like ainda nesse vídeo, faz agora, entendeu? Me ajuda aí. Dá um like. Escreve aí nos comentários o que você achou dessa aula. Essa aula te ajudou, né? E quando você faz isso, você mostra para as pessoas que esse vídeo é relevante, né? Que esse vídeo está ajudando os iniciantes a pegarem essa música aí no violão, né? E me fala também que o meu trabalho está ajudando os iniciantes, né? A gente está atingindo o objetivo que é ajudar os iniciantes. Me ajuda a chegar aí também nos 10 mil inscritos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até uma próxima aula.